Papito Esportivo A Turquia que aconteceu No primeiro tempo A hidrolandense fez o gol, estava indo bem No segundo tempo foi mais o cansaço Ou mesmo A parte técnica da equipe do Trindade Que impôs mais um pouco o ritmo E acabou empatando a partida A gente no começo do jogo começou bem O time estava empenhado, fomos para cima dos caras Conseguimos buscar o gol no começo do jogo Aí No meio do jogo caímos de Caímos de qualidade Deixamos os caras mandar no jogo A defesa estava sofrendo muito ataque O ataque nosso também não estava acordando para o jogo Não queria ir buscando o jogo Quase estava com medo de jogar Mas acontece, a gente vai levantar a cabeça E treinar firme durante esses dias Para não chegar no sábado E a gente buscar um resultado lá na casa do Trindade Está vivo o hidrolandense no jogo? Está vivo sim A gente vai lutar e trabalhar durante essa semana E se Deus quiser não, acorda para o jogo sábado Boa sorte no campeonato Obrigado 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 Obrigado